Bom, amigos, bem-vindo ao Tocando de Ouvido com Ivan Cláudio. Agora, nesse Tocando de Ouvido, é a segunda parte da música Estampa. A primeira parte, que seria a introdução, está no videozinho anterior, está lá bem especificadinho para te tirar. Agora vamos trabalhar com a melodia, o refrão, algumas sugestões ali do que ele faz no meio das frases, né? Então, vamos lá. O início dela seria isso aqui, ó. Aqui fecha uma parte. Bom, em questão de tempo, é tudo colcheio. E quatro, E um, E dois, E três. Então, uma nota sozinha, mas no tempo. Sempre assim, basicamente, toda a primeira parte. Os quatro tempos aqui é a divisãozinha do shot, um, dois, três, quatro. Eu uso o triângulo. Um, dois, três, quatro. Dominante, que seria o Lá com sétimo, ok? Essa primeira parte é bem simples. Não vou ficar contando as notas aqui, porque ela é bem simples de achar, né? Então, se eu ficar falando, acho que até vai atrapalhar o raciocínio da melodia aqui, ó. Aí, na segunda. Em questão de tempo, é a mesma coisa da primeira. Eu só dei uma sugestãozinha de mudar um pouquinho a melodia. Por exemplo, arrastando a quinta. Aí vem pro Ré. Outra terça. Abre uma sexta. Em vez de usar simples ocivos, acrescenta uma sexta pra esse Si. Seria o Ré. Dó. Dó sustenido com Lá. E com Sol. Só pra dar uma carinha um pouquinho diferente na tua melodia, tá? Não muda nada a estrutura. Só acrescenta alguma coisa. Próxima frase. Vou pegar até aqui. Saindo do Fá, aqui nós vamos usar um Ré com sétima, tá? Ele não tem um cadencial menor nessa parte. Ele faz uma harmonia bem simples, né? Que é o que enriquece a música. O simples soma. Geralmente, nós teríamos aqui um A menor. Ré com sétima. Pra chamar a subdominante. Nesse caso, não tem. Ele vai trabalhar direto com o Ré com sétima. Volta pro Ré. Nesse caso aqui, o Ré voltou com sétima, porque ele mudou o tom como se fosse pra Sol, né? Então, ele usa dominante do Sol, Ré com sétima. O que tu pode fazer aqui pra dar uma enriquecida, é trabalhar com uma escala descendente de Ré pra chegar em Sol. Fica bonito? Aí, voltou pro Lá. Ó, descendente. Que eu acho que não tem muito o que comentar. É bem simples, né? É bem em cima das notas. Não lembrei de nada aqui que a gente pudesse dar uma tensão maior. Muito bem. Aí vem a parte do refrão. Pra chamar o refrão, ele faz um ornamento que é bonito, ó. Escala ascendente no teclado. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Monta o acorde de Ré, triade. Tétra de Lá com sétima. Primeira inversão. E volta pro Ré. E aqui ele vai fazer um cromatismo saindo de Lá. Sol. Tá? Lá. Lá bemol. Sol, Sol, Sol bemol. O Fá sustenido. Mi, Ré. Enquanto aqui é ascendente, o teu baixo é descendente. Ok? Isso é importante porque tá dentro da música. É canônico na música, né? Então, por mais que tu estiver cantando e fazendo a base harmônica pra cantar, isso você vai ter que botar porque fica bonito, né? Pegar essa partezinha. Aqui é simples, não tem nada o que falar também, tudo em colcheia. Terça. Aqui lá eles abrem um vocalzinho, então aqui tu monta uma terça também. E daqui começa tudo a introdução de volta e arrematamos a música. Um, dois, três. Isso aqui tá tudo no primeiro vídeo. Ok? Então a parte da introdução mais detalhada que tu vai encontrar lá no primeiro videozinho, na parte um dessa nossa música. Bueno, amigos, espero que tenham gostado. Essa é a aula piloto. É a primeira aula que eu tô fazendo. Não sei como é que vai ficar, como é que vai ser a repercussão. Depende dos amigos o que estiverem achando. Vão me dizendo sobre áudio, sobre a qualidade da imagem. Tô fazendo num ambiente bem improvisado aqui. Mas tô fazendo com o maior carinho pra tentar atender. Ok? Vão dando sugestões de músicas, o que pode ser no melhorado. Tô contando com vocês. Não esqueçam. Se gostaram, dá o joinha, compartilhem com os amigos. Se inscreva no canal, né? Que isso vai me ajudando e vai me motivando a fazer mais aulas. Quem sabe a gente vai chegando num ponto comum. Vamos descobrindo as músicas que os amigos precisam de ajuda aí. Valeu? Um forte abraço!